Núcleo Data Informático, olha, você tem dúvidas de configurações? Pega o telefone, ligue para... Fala o número já, Marcelo. 32374523. Você fala assim, ó, eu quero comprar um computador pra navegar na internet, pra ser rápido, pra ter garantia. Qual é a configuração? Eles vão explicar tudo pra você. Quer receber em casa? Também vocês vão enviar, não vem? Entregamos na residência, Yuri. Quer fazer financiado em até quantas vezes? Até 24. E dá pra segurar essa entrada? Como é que é? Dá pra segurar 60 dias. 60 dias já, ó, só o ano que vem vai pagar. Só o ano que vem, perto do carnaval. Você liga agora e recebe seu computador e com preço especial. Vamos começar por qual, Marcelo? K62400, 32 de memória, HD de 6.4, kit multimídia, fax 56, monitor de 14 com impressora Epson 480, Yuri. Preço à vista? 1249. E esse preço dá pra fazer em quantas vezes sem juros? Sem juros, dá pra gente fazer três vezes. E se fizer um plano? 0 mais 24 de 85 reais. A primeira parcela quando? Janeiro. Só janeirão, você começa a pagar. Vamos dar um outro exemplo? 23632 de memória, HD de 10, kit fax modente 56, com DVD de 8x, monitor de 15 polegadas, impressora Epson 480, scanner, webcam criativa e com mesa. Acompanha microfone, protetor de tela, estabilizador. Ó que legal esse pacotão. E o preço à vista? 2,899. Ou 24 parcelas? 1,85. A primeira só em janeirão, né? Só em janeirão, Yuri. Perfeito. Agora vamos dar uma ideia de preço também de uma impressora. Aqui no balcão tem uma impressora. Uma impressora HP 640, 299 à vista. Perfeito. Ó, tudo que ele falou, você pode fazer o seguinte. Comprou o computador, preço à vista em três vezes sem juros. Três vezes sem juros. Ou faz o plano financiado e a primeira só em janeiro. Só em janeiro. E recebe... Liga agora, recebe na sua casa o seu computador. Núcleo, data informática. De segunda a sexta tem às 20, sábado até às 18. Domingo tem plantão, né? Domingo também. Das 10h17, Rua Augusta, 1039. Para mais informações, ligue para... 32374523. Núcleo, data informática.